Você sabe pra que serve a folha da batata doce? Não, eu vou contar Eu fiquei Pa-sa-da Passada porque eu tenho um pé Aqui em casa E eu quase sempre cortava as folhas E jogava fora Hoje, nunca de catibariba A folha da batata doce serve para Inflamação Você que é mulher que tem algum problema de inflamação no ovário Pode consumir a folha Da batata doce sem pena Gente, omelete Você pode usar sucos Nas saladas Você pode fazer refogados Com a folha da batata doce Meu Deus do céu, quantos benefícios Outra Quer fazer aquele banho de descarrego? Vou contar Gente, eu descobri Que também ela é maravilhosa Pra você que quer tomar aquele banho de descarrego Pelo amor de Deus Você não pode deixar de tomar um banho de descarrego Da folha da batata doce Eu descobri que ela serve pra tirar um monte de coisa de ruim do nosso corpo Não perca tempo Faça isso porque eu vou aprender também Hoje eu já fiz Meu panelão tá ali Vou tomar um banho, tá bom? Olha Uma coisa que eu preciso de dizer pra vocês A folha da batata doce serve pra tudo isso Inclusive ela é rica Em ferve vitamina C Ela fortalece os ossos também Então a galera que tem aí osteoporose Né? Essas artroses Não sei o que lá da vida Serve Um cheiro no zói Bom final de semana E vamos lá Cuidado da batata doce Porque em tempos difíceis A gente tem que recorrer também É o que é bom, né? Olha o desperdício Agora bom mesmo, gente É se for assim, viu? Plantada sem veneno Agrotóxico? Não Um cheiro Viva a agroecologia! Uhul